Aquilo lá é um palco de terror. O cheiro lá dentro é pesado. Já experimentaram? Isso aqui é só uma galeria. É o sofrimento. É o sofrimento da cadeia. É o sofrimento. A cadeia no Brasil foi feita pra pobre. Esgoto entupido aí. É um sistema barato pro governo, é um sistema barato pro Estado. E é um sistema caro pra sociedade. Tudo que se define lá dentro vai reproduzir aqui fora e vai influenciar na vida de toda a sociedade. Atira! Já atira! Aproxima! O período cumprido na prisão, que poderia funcionar muitas vezes pra que essa pessoa tivesse uma chance na sua reinserção, não funciona pra isso, né? Esse sistema é fábrica de bandidão. Quer fabricar bandidão? Eu conheço muitos que entraram aqui como guri chorão e que hoje mandam. Crack. Porque a princípio é crack. O preso que aqui está, ele veio dessa sociedade. E se nós não tratarmos, ou não tentarmos fazer com que ele seja uma pessoa melhor, não existe pena perpétua no Brasil. Ele vai voltar pra essa sociedade. O que é isso? O que é isso? O que é isso?